Então vai lá, DJ, RM, pode ir, por favor. O campeão está aqui! O campeão está aqui! Senhoras e senhores, o campeão está acabou de chegar! O campeão está aqui! O campeão está aqui! O campeão está aqui! O que que há? Eu tenho 32 anos e tô na minha melhor forma. Eu tenho 32 anos e tô na minha melhor forma. Eu tenho 32 anos e tô na minha melhor forma. Eu tenho 32 anos e tô na minha melhor forma. Eu tenho 32 anos e tô na minha melhor forma. Eu tenho 32 anos e tô na minha melhor forma. Eu tenho 32 anos e tô na minha melhor forma. Eu tenho 32 anos e tô na minha melhor forma. Eu tenho 32 anos e tô na minha melhor forma. Eu tenho 32 anos e tô na minha melhor forma. Eu tenho 32 anos e tô na minha melhor forma.